Oi gente, rapaz, que trabalho deu pra botar esse prato aqui, viu? Vou botar uma pimentinha aqui, mas não é muita não, essa pimenta tá muito estressada. Gente, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu voltei a comer arroz, lógico que em pouca quantidade, né? Não aguentei não, viu? Não aguentei, não dá. É só não gravar em muitas quantidades e não jantar. Mas agora eu tô jantando. Queria pedir desculpa por esse dia não ter gravado. Não pude, estava ocupadíssimo. Queria agradecer a Deus por esse alimento, agradecer a Deus pela paz. Mas eu não pude gravar, viu? Ontem eu até avisei lá no canal. Que pimenta, hein? Hum! 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 É carne cozida. Hum! Hum! Tá limpa, viu? Hum! 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 O ruim é que não dá para ver a comida direito. Eu estou tão fraco de cenário. Que prazer a pessoa tem em me ver e comer tão longe. Espera aí que eu sei o que eu vou fazer. Calma aí. Aqui está melhor. Gente, que delícia. Hum. Vamos lá. Esquite três pedras de batata. a gente se conhece alguma pessoa é e o que tem o que tem não que já teve essa tal de varíola dos macacos estão dizendo aí que o pessoal gosta de botar terror né eu não estou com medo não mesmo Deus que eu acreditei no passado na pandemia que tô acreditando até hoje é o que eu vou acreditar nessa tal de macaco aí varíola antigamente no tempo de criança a gente não tinha internet não era TV aí quando vi alguma notícia dessa aí a gente chorava eu mesmo ia pro mato na direção da casa de mãe assim no quintal tinha uma cerca que lá no fundo tinha um pé de árvore todo trançado que caía os galhos dessa planta e formavam a casa mas quando tinha essas notícias assim de alguma coisa grave que ia acontecer eu chorava a dengue mesmo que eu não sabia o que era eu já chorei debaixo dessa árvore também já namorei debaixo dessa árvore viu não é só choro não aqui na minha rua vai abrir uma casa de farinha particular mas a prefeitura não particular aí hoje eu tava andando lá olhando a construção e passou um filme na minha cabeça era tão bom quando eu ia pra casa de farinha quando eu era criança ajudava a fazer farinha aí quando eu era no final sempre eu ganhava uma uma vasilha cheia de farinha de beiju e eu acho que até hoje nem viu chegava em casa todo orgulhoso com a latinha de farinha nos beiju a carne tá uma delícia gente que vocês acham abrir um restaurante não aqui em moral acho que já dei lucro demais para as pessoas minha mão tá limpa tá já dei lucro demais para as pessoas agora deveria ser a minha vez de ganhar também né esse vídeo não vai sair longo porque vou descansar meus pés tá inchado aqui meu trabalho também viu vai nessa pensando que eu sou preguiçoso vai nessa meu pé tá inchado igual um pilão tô tão cansado duas noites sem dormir mas Deus é bom na nossa vida e aí gente amanhã já é sábado provavelmente amanhã eu vou passar o dia todo sem comer e à noite eu gravo um vídeo meio dia eu não vou gravar porém durante a semana na outra semana eu vejo uns vídeos melhorzinhos fazendo vlog eu tô devendo o vídeo do mangue que eu disse que eu ia fazer a sobrevivência na selva tudo isso eu tô sei que eu tô devendo tá bom que Deus abençoe cada um de vocês acalme o coração de vocês e um bom final de semana a todos tá bom beijo